100 reais, eu sou ajudada a acertar mais o caralho do meu pé Não, eu penso que eu não gasto um pouco Alguém, Deus Eu tenho anos assim, as coisas maravilhosas Eu já era até muito tempo, eu tenho anos atrás de ali Eu tô boa mesmo, que ela usou pouco tempo, né? E já tentou uma segunda grande, né? Zero minuto, zero segundo Você sabia que a música é o instante dos mais fecheiros de voar E que se você quiser voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar Depois do sol, quem iria no seu lado é a cabelinha do meu pé A cabelinha da luta Isso Projeto Rádio de Galena Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre Rádio de Galena Esse é o projeto mais básico Vamos precisar de uma base de madeira A qual eu fixei alguns parafusos Para fixar as peças Pode ser preguinhos também Vamos precisar de um tubo 35 milímetros de diâmetro Pode ser plástico ou papelão Vamos precisar do fio para fazer uma bobina Com 150 voltas de fio Vamos precisar do diodo de germânio Esse diodo substitui o cristal de galeno Vamos precisar de um capacitor 220 pico-farads Vamos precisar de um fio um pouco mais grosso para fazer a sintonia E um fio mais fino para fazer as ligações Também precisaria um fone de ouvido de alta impedância Como é difícil de conseguir Você pode usar uma peça de micro-ondas Chamada buzzer É a campainha do micro-ondas Você pode comprar ela nova nas lojas Ou tirar de uma sucata de micro-ondas Isso aqui faz a buzina que tem no micro-ondas Que lhe avisa o sonoro Com a bobina fixa no lugar Nós vamos precisar lixar a parte de cima da bobina Para fazer contato Aqui vai ser feita a sintonia do rádio Precisamos também lixar as pontas dos fios Para fazer contato Tem que tirar o esmalte que tem no fio de cobre Aí enrolamos eles nos terminais Que são esses parafusos ou pregos Aqui vai ser ligada a antena E aqui o fio terra Música 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 Soldar o capacitor. Música 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 O que é isso? Esta parte faz a sintonia do rádio, um fio mais rígido e aqui eu vou soldar um fio mais fininho para fazer contato com o diodo. O que é isso? 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 O que é isso?